Estúdio Canares Estúdio Canares Vambora Apagada firme Oi, meu Deus do Danilo Vá Todo mundo chegando Vindo lá Charly Brown Charly Brown Charly Brown Mais que você precisa Uma referência Do rec no Maranhão Comandor Charly Brown Charly Brown O que é esse jovem do Maranhão? Please don't let me down Girl, I need your love Yes, I wish you love Don't let me down Girl, I need your love Yes, I wish you love Please don't let me down Yes, I need your love Yes, I wish you love É, todo mundo chegando e dançando na porra E aí? Charly Brown Charly Brown In my life I'll be your man And you will be DJ Charly Brown Charly Brown Vai nessa Segura a muita pancada Pelando de Danilo A vozinha tem quebrar uma pedra Então dança do clima Peguei Processo Yeah 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 Você está totalmente ligado Na sequência density Diário 술 Charly Brown Charly Brown Charly Brown Já não me Uma referência No parler O maranhão E aí? É, dois, teus Então dança do clima nos Querem ser Você está totalmente ligado na sequência saliente Com o DJ Charme Brown Charme Brown É você, Tessano Uma referência do reggae no maior Uma após outra E no ar O clube da segunda e segunda Saliente Este joguinho Charme Brown Vai dançando em cochilo Vai Você está dançando com as sequências ali E run on the way Charme Brown O que você delira demais contra a Bterra Ao vivo Vamos chegar Agitando Segura É dançando aí O comando da sequência saliente 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 Diz que o Jockey Charme Brown DJ Charme Brown Estreta Qualidade no clima Vambora, reggae É, toma do Tibira A pancada firme tem Dentro da Califórnia das Pedras Dança contra ele em terra Vindo lá Marival que é a turma do Fala Só Isso é Liga Rei Segura Lavoselha do Vibral Pedra, Califórnia Ao vivo Vem aqui Ai Bernardo Vambora Vem aqui Pedra, Califórnia Cause I need you baby Never let you go DJ Charlie Brown Saris 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 Guarda Nova Jerusalém É o papo contra ele em terra Vem aqui Vem aqui Segura Vem aqui I will love the rock I will love the rock I will love the rock Cause I love the rock Oi, peguei É muito som, chegando Cause I need you baby Never let you go No comando da sequência saliente Este jockey Johnny Brown DJ Charlie É todo mundo do DVD Morito Chegando Todo mundo chegando E no ar Você está dançando com as sequências saliente No comando Charlie Brown E o baby Beguei E o baby Muito mais música Radiola Mega Águia de ouro Águia de ouro Vamos que vamos Mais música e muito mais sucesso Vai poder vender No comando da sequência saliente Oh Disque jockey Charlie Brown E DJ Charlie Brown Charlie Brown Você está dançando com as sequências saliente No comando Charlie Brown O disco jockey Jardim 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 A gente está dançando com as sequências saliente E no ar agtan S Anfang Jardim Jardim A gente está dançando com as sequências salientes Oh Jardim Jardim Ah a tu Tai Pioca Jardim 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 A gente está dançando o pit este é troco ¡Mas scholarship! I Did you E aí você tá rindo Toca bonito, 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 você tá rindo Você tá rindo Toca bonito, 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 você tá rindo E aí 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 você tá rindo Ao vivo E aí você tá rindo 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 E aí E aí você tá rindo E aí 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 E aí